Ó, promoção relâmpago. Nós tínhamos que comprar alguma coisa ali, mas não dá pra comprar. Tá longe pra nós, tá longe pra nós. Ali tem um, ó. Não, vamos pôr a bala. Vamos pôr a bala aí. Ó, tem player aqui, ó, meu. Cuidado. Eles tão vindo por esse lado aqui. Cara, não vão chamar atenção que eles largam a airshark. Ó, aqui, aqui embaixo, embaixo, embaixo. Não vão chamar tanta atenção mais. Eu não sei porque que eles tão vindo aqui por essa lateral. Ali outro, ó. Desceu lá embaixo. Eles vão subir... Ó, se liga, eles vão subir lá naquele gancho, ó. Tem um caindo de paraquedas. Aqui tem um negócio ali, ó, Eduardo, do lado de paraquedas. Na nossa esquerda. Não sei porque que tá vindo tão cabelo aí, eu preciso também. Agora que me dá medo. Ó, pelo menos você achou em nossa. Deixa aí nós falando. Tem um caindo de paraquedas. Tá por trás do time, Vicente. Aqui tem um. Aqui na minha frente, na minha frente. Tô correndo, tô correndo, tô correndo. Por trás, peguei ele por trás. Lá, ele. Aqui, ó. Tem cara caindo. Paraquedas. Acertei. Ah, não. Bidão boa, cara. Pô, nós temos um posicionamento muito bom, mas muito bom. Olha os caras lá, ó. Ah, eu trago minha, 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 minha. Me matou. Oxi. Aonde, velho? Aonde? Aonde ele veio? Lá atrás daquela pilastra, velho. Ele tá escondido, ele tá morto. Pegou de costas, velho. Era o cara que eu marquei que caiu de paraquedas, velho. Mas ele não era, ele tinha uma skin. Ah, sei lá. Eles tão ressando muita gente aqui, meu. Atenção. Ainda tem companheiros fora da zona. Que merda, cara. Eu vou tentar aterrassar lá. Não, não. Deixa aqui. Vai vocês. É muito perigoso ali. Mas ali tá... Ali embaixo, cara. Mas é mome. Todo mundo vê ali, meu. Não, não. E tu vai subir como de volta? Fica aí, meu. Olha lá, o time lá, o time lá. A gente tá aqui embaixo. Aqui embaixo tá muito exposto. Boa, caralho. Aquele lado já caiu. Tem um tiro e um sonho. Meu Deus. Será que acerta? O cara. Onde é que tá o cara? Tem gente caindo aqui em cima. Olha, eles tão ressando todo mundo ali, meu. Não, não me ressam. Eles tão muito ali embaixo. Tem um time ali embaixo. Onde é que foi aquele cara, meu? Tu viu que ele sumiu? Acho que ele desistiu. Ah, eles devem ter ressado ele. Olha lá o cara, ó. Deixa quieto. Onde é que é a bye que eu não tô achando? Ali, ó. Cara, não vai, não vai, não vai. É que eu posso meter um smoke e meter lá. Só que daí eu vou... Não, Azar, meu. Azar, eu tô... Não quero estragar o que eu uso. Mas não é ali. O Havaia é do outro lado, velho. É sim. É ali, velho. Ó, o gás vai fechar pra cá, meu. Ô, Vicente. Marca uma caixa, velho. Não é caixa. Não é caixa. Ó, tispa. Olha a merda. Ó a galera aqui. Larga uma granada. Larga uma granada, velho. Boa. Boa, caralho. Vicente, vem aqui atirar, meu. Meu Deus, velho. Tá o time inteiro ali, meu. Beleza, beleza, beleza. Nossa, errei tu. Vai. Aí embaixo ali, Ador. Ah, não. Ah, não. Não dá pra você, né? Ah, não. Ganhamos. O que que eles lançaram? Só o gás. Só o gás mudou. Nossa. Eu tenho que pular. Levei, levei. Levei, velho. Arga essa batata no chão aí. Arga essa batata no chão, não sei o que é. Tá ali pra smote, tá ali pra smote. Não dá pra... Estou indo pro canto aqui. Aos eles não me... Não dá pra... Tomado na direita, tomado na direita. Tá ali onde eu traguei o gás... Ah, fumaça. Boa. É 2x1. É 2x2, cara. Eu vou ficar trancado no gás, cara. Puxa... Estou em cima aqui. deixa eles saírem do gás eles estão pra esquerda Eduardo, pode ir meu deus cara, só matar velho ele deu primeiro velho, nossa ele me acertou só por causa que ele me enxergava com a do gás ele deitou no chão cara como é que tu não matou ele não tinha o primeiro velho, não tem como ele tava morto cara cara eu detonei um pente de tiro no maluco ai eu não vi quanto é que foi a skill acho que 8 8 ou 9 nossa cara tá aqui a a